Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim aqui para mais um vídeo. Me chamo Angela Braga do Ateliê Superação, onde o intuito do canal é trazer coisas rápidas e fáceis como vocês já bem sabem. Porém, se você quer se aprofundar mais ainda na costura do axé, torne-se membro do canal, onde no membro diamante tem um grupo diretamente comigo para tirar as dúvidas. E as meninas lá estão afiadíssimas, então torne-se membro e participe do nosso grupo. Perdão. O canal tem três modalidades de membros, membros do axé, membro ouro e membro diamante. Lembrando que todas as modalidades de membro têm acesso aos vídeos, porém somente a modalidade de membro diamante que tem acesso ao grupo do WhatsApp diretamente comigo. Tá bom? Então, vamos que vamos que hoje a gente vai fazer uma ciganinha, como vocês ainda não viram. Muito, muito top. Tá bom? Vou trazer aqui para vocês show de bola. Uma ciganinha ombro a ombro, fácil de fazer, porém muito engraçadinha. Tá certo? Vamos lá. Vou posicionar vocês aqui. Ótimo. Se querem aprender o corte dessa ciganinha, tem lá no grupo de membros. Mas também tem o corte dela aqui no canal, em outros modelos, que dá para fazer a mesma coisa. Só que no grupo de membros, o corte você aprende a economizar tecido, a saber qual tecido usar, qual tecido é melhor, como você vai trabalhar com a grande demanda, o pulo do gato. Mas eu também dou muito pulo do gato aqui, então assiste o vídeo na íntegra. Porque às vezes me perguntam coisas que estão aqui no vídeo. Não assistem o vídeo todo e perguntam o que foi falado no vídeo. Tá bom, meus amores? Então, assiste o vídeo na íntegra para você participar de todas as informações. Aqui, ó. Aqui está a minha manga, né? Eu vou vir aqui, ó. Frente com frente. E vou posicionar a minha manga aqui do lado. Na cava onde eu cortei. Certo. Por incrível que pareça, em Manaus está um clima maravilhoso. Um clima que é difícil de acontecer em Manaus. Aqui eu vou pegar o outro lado da minha manga. E vou colocar no mesmo lado da minha blusa aqui, ó. Mesmo lado, frente com frente. Mesmo lado da manga, na outra lateral da blusa. Esta é a parte da frente ou de trás, da forma que vocês elegerem. O clima está gostoso, mas eu já vou ligar o ar, gente. Porque eu sentei aqui e esquentou. Mas está um climinha bem, ó. Coloquei aqui... A minha blusa. As duas mangas, ó. Manga aqui. Manga lá. Vou vir aqui... Aqui está a minha manga. Vou vir com a outra parte da blusa. E vou posicionar aqui do outro lado da manga. Ah, Ângela, como dá certinho. Corre lá, mulher, no grupo de membros que você vai ver como cortar essas cavas e dar certinho com a manga. Coloquei de um lado. Vou pegar a minha outra manga. E posicionar frente com frente do outro lado da blusa. E depois... Retrocesso sempre. Início e final. E depois... Deixa eu ligar o ar, gente, que esquenta. Aí não dá pra eu me concentrar. A gente vive um calor aqui que vocês não imaginam. Colocadas as minhas mangas. Eu vou aqui fazer o acabamento. Vou fazer meu overlock. Nos quatro lugares onde eu coloquei as mangas. Vou fazer isso aqui e volto com vocês. Pronto, meus amores, olha. Já overloquei tudo. Inclusive na lateral da blusa. Em toda a lateral. Porque eu quero deixar ela abertinha aqui na lateral. Tá bom? Então, tudo... Feito o overlock. Agora a gente vai fechar a lateral. Eu vou vir aqui nas mangas, né? Ó. Aqui tá a minha manga. Acerto. Ó. Bem certinho aqui onde tá as minhas costuras. Retrocesso. Vou vir aqui na lateral. Ângela, quanto que eu deixo de abertura lá embaixo? Gente, depende de cada um, tá? Eu vou dizer pra vocês aqui quanto que eu vou deixar. Eu vou deixar 15 centímetros. 15 centímetros de abertura. Aí eu venho aqui na outra lateral. Manga com manga, certinho. Costura com costura, certinho. E venho... Fechar a minha blusa. Muito fácil. Muito rápida. Ai, tem uma gira de eixo hoje. A minha pavagira que é uma blusa nova. Olha aí. A blusinha sendo feita em meia hora. Certinho aqui. Feito isso. O que que eu quero fazer? Eu quero colocar uns elásticos aqui. Não é lastex, tá, gente? Eu vou colocar elástico mesmo. Só pra blusa dar uma acinturada. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá no meu ferro. Ó. Vocês estão vendo aqui as marcações que eu fiz? Eu vou lá no meu ferro. Eu fiz assim vincando, sabe, gente? Não posso mentir pra vocês, né? Eu fiz vincando na unha. Dobrei o tecido e fiz vincando. Enquanto eu estava fazendo o corte da blusa. Mas aí você vai lá no teu ferro. Faz essas marcações. Vem aqui, ó. Venho lá. Na primeira marcação que eu fiz. Vou abrir minha costura. Porque lá embaixo eu vou precisar que ela esteja aberta pra eu fazer o acabamento, né? Então eu vou abrir minha costura. E eu vou vir com o meu elástico. Eu vou usar esse elástico aqui porque é o único fino que eu tenho. Esse é de um centímetro. Retrocesso. E eu venho aqui, ó. Procurando onde está a minha marcação. Dou uma leve puxada. E vou seguindo aqui a minha marcação. Uma leve puxada. Você pode pegar o elástico e você mesmo medir aqui. Tá bom? Na sua circunferência. Ó, já saiu aqui do trilho, gente. Não pode. Senão os outros ficam todos tortos. Tem que seguir a marcação. Aqui a gente erra ao vivo e acerta e conserta ao vivo. Agulha dentro. Agulha dentro. Posiciono o elástico em cima. E venho costurando. Sempre observe embaixo, tá, meus amores? Pega embaixo. Pra ver. Aqui sempre olhando, ver se tá, se não tem alguma coisa por baixo. Tá bom? Então eu vou seguir colocando o meu elástico assim, olha, como tá ficando na frente. Eu vou colocar três ou quatro fileiras, vou ver como que fica melhor. E aí eu trago pra vocês. Olha, meus amores, colocados aqui. Ó, vou correndo em cima das marcações que eu fiz, tensionando só um pouco o elástico, porque eu não quero nada apertando, né? Ó. Procuro aqui aonde tá a marcação e vem por... Abrindo a minha costurinha. E aqui embaixo eu vou precisar que ela esteja aberta. Dá pra gente ir se guiando pelo de cima? Dá. Mas eu não aconselho. Porque a posição do pano às vezes escorrega. Quando você termina, a bronca tá alta. Tu vai ver que ficou todo troncho. Por isso que é melhor marcar. Se trabalhar com aquelas canetas invisíveis, melhor ainda. Fica mais visível. Só não vão riscar com caneta Bic, gente. Porque ela mancha, viu? Essas canetas, elas mancham. Olha, gente. Que gracinha que tá ficando. Olha aí, ó. Não é um elastex, mas está dando efeito de tal. Né? Vamos continuar aqui com o nosso... Colocando o nosso elásticozinho. Já vou aqui pra quarta carreira. Buscando a minha marcação. Posiciono. Retrocesso. Puxa um pouquinho. Não deixa o tecido embolar. Posiciona o elástico em cima. Aqui, ó. Pra ter certeza que tá certinho, dá aquela puxadinha aqui. Pra ter certeza que o elástico tá... Ó. Aqui é a distância uma da outra. Mas, não esquece de tensionar. Vamos lá. Com a marcação de caneta é bem melhor, tá gente? Porque aqui às vezes não dá para a gente ver direito onde está a marcação. Então quando você marca com caneta ou com giz de alfaiate, como você vai marcar por trás, não tem problema marcar com o giz. Só não marca com caneta bique, porque a caneta bique... Quando você vai lavar, ela pode soltar, pode manchar a tua peça. Peguei aqui e vou para a próxima. Peguei aqui. Vem o que vem. Vou finalizar essa aqui e volto com vocês para não alongar o vídeo. Então meus amores, olha, coloquei quatro carreiras. Deixa eu dizer para vocês, olha, ficou dois dedos cada um para o outro. Pode fazer mais próximo, não tem problema. Ó, e aqui a lateral ficou aberta. Vamos lá agora arrumar essa lateral. Como que eu vou fechar isso aqui, ó? Eu venho da ponta... Da ponta... E vou dobrar aqui, ó. Fazer essa bainha. Igual como a gente faz nos camisus masculinos, às vezes... Perdão, nas batas masculinas, né? E aí... E aí... E aí... Venho aqui e vou até o final Feito o meu acabamento da lateral Olha, gente, como que fica Um momentinho, vou fazer a mesma coisa na outra lateral Venho aqui Passo a minha bainha Venho até onde eu comecei aqui minha costura Vou aqui e volto Pra dar segurança Finalizei Aqui, ó Vou fazer a minha barra Mas eu ainda quero colocar Um aviamento Que eu acho que vou colocar um aviamento dourado Porque pra uma blusa cigana Ela está muito simples E essa aí é pra minha cigana Dona pandeiro Ela não tem nada de simples No outro lado Eu vou finalizar a barra E aí Vamos lá. Cheque mate. Barrinha feita, lateralzinha feita. Nós vamos aqui, ó, pra parte da... Do ombro a ombro, certo? Eu quero colocar um elástico mais largo, então eu vou virar aqui a largura do meu elástico. Ou também posso pôr o mais estreito e deixar uma beiradinha pra cima. É, pode ser. Vamos lá? Da largura que você for colocar o teu elástico aqui, você vai fazer a tua canaleta. Tá bom? Se você vai usar um elástico de 2 centímetros, de 1 centímetro, de 10, é a largura que você vai fazer a tua canaleta. Aqui onde vai entrar o teu elástico. Eu venho... Ó, vou mantendo aqui a largura que eu quero. O meu elástico. Daqui a pouco eu decido se eu vou fazer realmente... Se eu vou colocar... Essa questão aqui que eu falo pra vocês, pra vocês fazerem o corte reto, viu gente? Lá no corte do vídeo, do grupo de membros, eu expliquei por quê. Quando você não faz essa parte desse corte daqui de cima reto, o que que acontece? Ela fica assim. Quando chega aqui, não se encontra costura com costura. Então, a importância de fazer aquela parte do corte reto é essa. Que dá certinho aqui, costura com costura. Não fica repuxando. Acabou minha linha. Eu vou colocar e volto. Vou trocar aqui e volto.